É isso aí, pessoal. Ai, é hilário, né? Hilário que chega. Ai, dá vontade de rir e de ver que ali tem uma militante do PT, né? Feminista na mesa ali, que foi destruída pelo Nicolas Ferreira esses dias atrás. E ela continua apoiando o Lula, cara. Depois de tudo que ele falou, você tá entendendo como que a esquerda é bárbara? Como que eles são? Uma coisa que não dá pra falar aqui. Porque ele não foi só uma fala desapropriada, não foi só isso. Ele falou que vai se vingar, que veio se vingar, que ele vai ful o Moro. Ele não vai sossegar enquanto ele ful o Moro, né? Sendo que ele é o chefe de Estado. Ele não tinha que estar preocupado em ninguém. Ele tinha que estar preocupado em fazer o que ele prometeu na campanha. Que era fazer o povo comer picanha e tomar cervejinha num preço mais barato. Fazer o pobre até seis, sei lá, cinco refeições por dia. Foi essa a promessa. Não, mas não é isso que ele tá fazendo, né? E a militante, ao invés de enxergar isso, ela não. Ela enxerga que ele ressuscitou o Moro. O Moro é um safado, um vagabundo, né? Vamos supor, um malandro que usou de malandragem ele muitos juízes, segundo ela, segundo eles, pra jogar o coitadinho inocente na cadeia, né? Esse aqui é o discurso deles. Que só eles conseguem engolir. Vamos ser sinceros. Só o PT que consegue engolir esse discurso aí. Porque uma pessoa lúcida não consegue. Não tem como uma pessoa lúcida mental engolir esse discurso, né? Infelizmente, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.